E aí, trazendo hoje novamente Monster Quest 7 Sins, vou ter que começar de novo no jogo aí, porque eu tive que reinstalar o jogo, mas então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí, pra conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Esse jogo aqui, ele é muito parecido com Pokémon, um pouco com Digimon também, porque tipo, você tem que escolher um inicial no começo, um de água, um de fogo, acho que um é de planta também, e esses monstros, eles evoluem, você pode estar capturando novos monstros, é bem daorinho o jogo. Bem bonito também, é um jogo em 3D, bem feito. Invictus Sun. Demon King. E matamos o bicho. Wakuma. Cara, parece só a Akuma do Street Fighter. É isso. Olha aí. O Escolhido, você está bem? Quem é esse humano? Quem que é essa mina aí? Você é o cara escolhido pelo universo e vai salvar a Aurora, planeta Aurora? Ela é a divindade antiga do leste, ela vai guiar a gente neste mundo aí. Vamos criar aqui, vamos criar aqui a nossa personagem, vamos ver, tem o carinha, tem a menininha, vamos fazer a menininha, ela tem mais estilo aí. Eu acho que não vai dar pra pôr esse nome não, porque eu já tentei usar esse nome, né? É isso. Agora, vamos escolher a gente, tem o da plantinha, tem o da água e o do fogo. O bom é que aqui você não tem que adivinhar o que eles vão virar, você já consegue ver, ó, a primeira evolução ele vai virar isso aqui. Parece um pouco o Leomon lá do Digimon, né? E depois ele vira esse bicho aí, ó, bicho de fogo esse aqui. De fogo, aí tem esse aqui que é de água, o Dupe, ele parece que ele aguenta bastante porrada e também tem uns poderes de cura ali, de suporte. Então ele é o da água, ele primeiro vai virar isso daqui, a Lúcia. Legal. E depois vira uma mulher com os chifres bem grandes. Da hora também. E temos o de planta aqui que é o Bunny, o coelho. Coelho de planta. Ele vira o Habit Master, o mestre coelho. E depois ele vira o Slayer Habit. Parece que ele dá debuff aí. Então temos o cara do Dano. Essa daqui que parece que dá um suporte. E o Raptor. Acho que eu vou catar essa daqui, o Dupe da água. Vamos começar com ele, dessa vez. O bicho fala. Então aí já é uma coisa que tem no Digimon, esses bichos falarem. Então vamos começar aí. Dá pra evoluir, ela tá falando. A evolução final é aquela ali. Deve ter muito bicho pra pegar nesse jogo aqui. Bom, mas então é isso. No próximo vídeo aí, a gente vai tá vendo o que dá pra gente capturar. Vamos ver essa batalha aqui. Eu tô contra o Hellfire Giga. Esse é um do tipo fogo. Vamos usar aqui a água nele. Eita. Meu bicho é da água. A água é forte contra fogo. Fogo é forte contra madeira. E madeira é forte contra água. Então deve ter só três elementos nesse jogo aqui, pelo que eu entendi agora. Água nele. Capotou. Vitória nossa. Então é isso aí. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu. Falou. Até mais.